Futebol de 5, a Gafuca é tetra da Copa do Brasil e o craque Ricardinho fala do jogo e da carreira. Conheça o trabalho da Fundação Tênis, destaque na inclusão social através do esporte. 49 anos de Tarumã, uma entrevista com o Rodrigo Machado, presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. E mais a agenda esportiva e os destaques da semana. Eu sou Marcelo Bergter e o TVA Esportes está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, TVA Canal 7. E hoje recebemos aqui no estúdio o melhor do mundo no futebol de 5 para deficientes visuais, o Ricardinho. Também conosco Anderson Moreira, da Fundação Tênis, uma ONG que utiliza o esporte para educar e socializar entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Boa noite, obrigado pela presença e um bem-vindos. Boa noite. E a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, a Agafu, que conquistou no último domingo mais um campeonato brasileiro da modalidade 3x0 sobre o Centro Desportivo Maranhense para Cegos CDMAC. Foi a terceira final seguida contra a equipe do Maranhão, todas com vitória canoense, que agora soma quatro títulos brasileiros. O jogo aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo no último domingo. E o jogo começa com pressão do CDMAC e seus atletas de seleção brasileira, como Marcos Rogério e Jadiel. Mas é a Agafu que sai na frente aos cinco minutos. O craque Ricardinho invade a área pela esquerda, se livra da marcação e fuzila de perna direita. 1x0. Segundo tempo, aos sete minutos e meio, Bil bate falta para a equipe maranhense e quase empata o jogo. Aos 12, Thiago Paraná avança pela intermediária e amplia o placar. 2x0. Um minuto depois, Thiago dribla o adversário e toca por cobertura. Final Agafu que três, CDMAC zero. Festa Gaúcha em São Paulo. E agora nós vamos falar com o Ricardinho, o melhor do mundo no futebol cinco para deficientes visuais. Boa noite, Ricardinho. Tudo bem? Obrigado pela presença. Parabéns, né? Boa noite. Realmente bastante feliz por mais uma conquista com a Agafu, um trabalho que vem sendo feito com muita dedicação. Não é fácil manter a estrutura que a Agafu hoje tem no cenário nacional e os frutos estão chegando do trabalho. Vamos falar um pouco da tua trajetória, né? Foi difícil o início, né? Hoje tu é, o pessoal te chama Pelé dos Cegos, né? Mas até o próprio Pelé falou um pouco sobre isso, né? É, cara. Pois, foi uma surpresa muito grande, né? Eu fui elogiado pelo Pelé, né? Ele expressou, assim, o que notou ao ver eu jogando, né? Disse que se impressionou muito e eu ouvi essas coisas do Rei Pelé, pra mim foram, assim, coisas impactantes, né? E, claro, no começo tudo é difícil, né? Pra todo mundo. Eu, só resumindo, né? Perdi a visão aos seis anos de idade. Na verdade, aos oito, né? Seis anos eu tive problema de escolamento de retina, fiquei dois anos em tratamento. E eu pensei que nunca mais ia jogar futebol. Depois eu conheci o futebol de cinco aos dez anos. Comecei a treinar no colégio que eu estudava. Aos quinze anos eu fui pro primeiro clube. E aos dezesseis anos eu cheguei na seleção brasileira já principal. Foi tudo muito rápido, mas, ao mesmo tempo, muito difícil, né? Há dez, quinze anos atrás, a estrutura do esporte paralímpico era... Ainda tinha áreas de amadorismo. Hoje ele já tá bem profissionalizado. Então, eu fiz parte desse processo, né? E a gente sabe que o começo sempre é sofrido. Esse trabalho é especial pra muitos deficientes, né? Até pela questão do... tem um grande significado, né? Com certeza. Eu falo assim, no começo, até o que eu tive no começo, eu tive uma situação de inclusão, né? Porque uma pessoa que tem deficiência poder praticar o esporte, isso tem um impacto muito grande na vida de um ser humano, seja deficiente ou não. Mas a pessoa que tem deficiência e pode praticar um esporte, ela tem melhorias na autoestima, na coordenação motora. O esporte, ele te traz muita coisa. E no começo eu fui beneficiado com isso. Hoje eu já me encontro numa situação um pouco diferente, que é do alto rendimento. Onde, na verdade, já não existe uma inclusão e sim exclusão. Por exemplo, pra chegar na seleção brasileira que viaja 10 atletas pra competição, são centenas de brasileiros querendo chegar lá. E só 10 podem. Então, o processo é inverso. Só que eu participei das duas coisas e sei que as duas nos acrescentam demais, né? O esporte me ensinou muita coisa. É uma escola à parte, né? Que te ensina valores, saber ganhar, perder, conviver em grupo, disciplina. Então, assim, eu sou muito realizado por ter feito até o momento a minha carreira voltada no esporte, né? O Ricardinho falou sobre essa questão de inclusão. É o que o trabalho da Fundação Tênis também realiza, né? Sim, o nosso programa educacional esportivo, né? Social. E a gente trabalha também essas questões de inclusão, né? Uma vez que o nosso programa, ele é totalmente vinculado à rede pública de ensino, né? Tanto nas escolas estaduais quanto municipais, onde a gente trabalha com esses alunos em situação de vulnerabilidade. E tem, e também, há alunos também com deficiências? Sim, sim. Em todos, assim, a gente atende hoje atualmente em torno de 1.154 alunos, né? E dentro desses alunos, a gente tem hoje, né, alunos com algum tipo de grau de deficiência, seja ele motor, cognitivo, né? Até mesmo em questões sociais também, em questões comportamentais. Então, isso também está presente dentro dos nossos alunos que a gente atende atualmente. Os professores são preparados para atender esses alunos? Uma das nossas grandes virtudes é justamente essa nossa equipe de trabalho, né? Então, a gente tem turmas com 25 alunos, em média. E dentro dessa turma, a gente tem um professor formado em Educação Física e mais dois monitores, estudantes também de Educação Física, né? Para trabalhar com essa turma. E esse núcleo de atendimento, ele conta com cinco turmas. Então, a gente está falando em torno de 125 alunos em cada núcleo de atendimento. Hoje, a gente tem 12, né, espalhados no Brasil. E também tem a situação do coordenador de núcleo fazendo coaching, né, presencial, justamente para poder estar trabalhando todas as situações com a equipe de trabalho. Quantos profissionais trabalham na Fundação Tênis para atender todas essas crianças? Hoje, a gente tem no quadro que trabalha em quadra, né, com os alunos, assim, a gente tem em torno de 30 pessoas trabalhando em quadra. Fora todo o processo administrativo, né, da Fundação Tênis. E também dentro do programa do pós-tênis, que a gente chama, né, porque o nosso grande objetivo é pegar esse aluno ali com seis, sete anos de idade, trabalhar, desenvolver todas essas situações de situação social que o esporte pode nos oferecer, para quando eles atingirem a idade de 16 anos, poder estar encaminhando eles para o mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes ou, né, o primeiro emprego também. E assim como o Ricardinho, o Ricardinho é um exemplo, né, existem também alunos que também se destacam e se tornam e seguem uma carreira como atletas, como jogadores? Então, como a gente comentou, assim, o nosso grande objetivo é promover o desenvolvimento socioeducacional desse aluno, né, de forma integral. O nosso grande objetivo não é caçar talentos, não é ter um novo jogador, um novo Guga, que nem muitas vezes nos perguntam. Então, na verdade, a gente tem sim, hoje, mais de 354 Gugas na sociedade, né, através, trabalhando, construindo a sua família, né, que esse é o nosso grande objetivo, que é poder oportunizar para eles essa transformação de vida, né, então, esse é a nossa grande missão e é isso que a gente busca desenvolver com esses alunos. Assim, como disse o Ricardinho, é uma transformação. É uma transformação. Então, transforma, né, traz a cidadania, né, o Ricardinho falando, é um momento difícil das crianças, é um momento difícil para as pessoas ali e transforma, é um significado importante, né? Até porque a gente está falando de alunos em situações de vulnerabilidade, né, e quando a gente fala disso, a gente está falando de alunos que, muitas vezes, que nem o Ricardinho falou, sofreram algum tipo de preconceito, têm algum tipo de condição que eles acham que são menos do que alguém. E o esporte, né, e o nosso trabalho vem justamente fomentar esse sonho e mostrar para eles que é possível, sim, eles serem aquilo que eles quiserem dentro da vida deles. Maravilha. Bom, Ricardinho, explica para a gente, até para o telespectador, como é que é o futebol para as cegas? As regras, as diferenças, o que, como é que o pessoal pratica esse esporte? Bom, o futsal, na verdade, ele é oriundo do futsal convencional, com algumas adaptações, só que nos campeonatos internacionais são jogados na grama sintética, com a mesma regra, a quadra de 40 por 20. Aí, algumas alterações, a bola tem um guiso interno, que conforme ela se movimenta, o som do guiso vai orientar os atletas para encontrarem a bola. O goleiro enxerga normal, ao contrário de que muitas pessoas pensam, só que ele não pode sair da área de atuação dele, ele tem que jogar só dentro da área. E os atletas de linha, todos têm que ser classificados com um médico oftalmo como B1, que quer dizer que não enxerga nada. E, ainda assim, existe uma regra obrigatória que tem que usar vendas para garantir que vai, que tenha um possível laudo meio, sei lá, que foi burlado, algo assim, então isso dá mais uma segurança. E a regra é praticamente a mesma do futsal, com pequenas alterações. E vocês já estão se preparando para as Olimpíadas de 2020, né? É isso, né? Com certeza. O nosso trabalho, nos últimos quatro anos, depois da Paralimpíada do Rio de Janeiro, já vem sendo sempre focado em Tóquio 2020. Claro que a gente visa as competições do ano, esse ano a gente disputou uma Copa América e o Parapã, que aconteceu em Lima, ficamos campeões dos dois eventos, mas a competição-alvo é a Paralimpíada, porque é o campeonato mais valorizado da nossa modalidade, então o nosso treinador fala muito com a gente, nós, os atletas, sempre se... Assim, nos imaginando lá, né? A gente sonha muito em estar lá, já temos a vaga, mas os atletas estão cada um pleiteando a sua vaga no elenco, e a gente quer muito, se der certo, conseguir a quinta medalha de ouro para a nossa seleção. Quais são as atividades, assim, que são aplicadas ali na Fundação Tênis? A Fundação Tênis, ela trabalha o esporte tênis, né? Como uma ferramenta de desenvolvimento social. Então esse é o nosso grande... Esse é o foco. Isso, só que dentro da nossa aula, ela acontece duas vezes por semana, 50 minutos, sempre no turno inverso da escola, e a gente desenvolve, sim, as questões técnicas do tênis, mas a gente também desenvolve situações atitudinais, porque a gente trabalha com a linha pedagógica da educação olímpica, então todo o desenvolvimento de valores, de respeito, amizade e excelência, através de atividades físicas, né, que não necessariamente é somente o jogo de tênis. Então a gente também tem outros tipos de atividades físicas também para desenvolver com os alunos. São mais de 20 anos? São quase 20 anos, né, de trabalho? Isso, é, começou em 2001, então a gente completou 18 anos já de existência, né, e ao longo desses 18 anos a gente foi também aprendendo a lidar e agregar mais situações para poder desenvolver com os alunos essa transformação de vidas. A Fundação Tênis, ela foi premiada pela DVB, né? Sim, sim, foi agora, a gente recebeu na categoria Top Desenvolvimento Social, né, então a gente recebeu esse prêmio do Top de Marketing da DVB, né, foi na semana passada ou retrasada que aconteceu e a gente teve também esse reconhecimento, né, mais um de alguns reconhecimentos, assim, muito importantes que a gente teve. Teve, né, Ricardinho, são exemplos, né, as crianças carentes ali também, assim como a tua trajetória, né, Ricardinho? Com certeza, eu conheço a Fundação Tênis, já participei de um evento, fui convidado e me senti muito feliz de poder participar e me senti surpreso positivamente por ver o trabalho que é desenvolvido lá, né, bom seria se a gente tivesse mais pessoas idealizando projetos semelhantes, porque eu passei por esse processo e eu sei o quanto isso faz a diferença na vida de uma pessoa, principalmente na fase da infância, né, que é onde a gente tá aprendendo tudo, onde a gente vai tomar um rumo, seja pra vencer na vida ou pra derrota, porque aonde tudo começa, às vezes se a coisa vai pro lado errado, fica difícil recuperar. Então, uma criança de 6, 7 anos passando por essa experiência, a ferramenta que é o esporte que tá sendo usada, né, que a Fundação Tênis foca, pra mim, no meu modo de pensar, é preciosa, ela tem um poder muito grande, né, a ferramenta esporte de mudar uma história, de ensinar valores e preparar a pessoa, como foi falado aqui, a questão não é formar um atleta, pode ser que surja um atleta profissional dali, mas a questão que ficou bem clara é entender que o esporte vai dar um suporte pra essa pessoa vencer na vida, não precisa ser como um atleta, em qualquer outra função, formar um caráter bacana, uma postura legal dentro da sociedade e assim a pessoa encaminha a sua vida, né. Ricardinho, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pela tua trajetória e pelos títulos aí. Pô, obrigado, eu agradeço a oportunidade, aproveito pra parabenizar a Fundação Tênis aí, que é um trabalho que realmente eu admiro e deixo um abraço pra todo mundo que tá em casa aí. Maravilha. Anderson, obrigado pela presença, muito obrigado pela gentileza com a gente. Obrigado, obrigado pelo espaço, Marcelo, assim como o Ricardinho falou, né, sintam-se todos convidados pra conhecer o nosso trabalho, aqui em Porto Alegre a gente tem 6 núcleos de atendimento. Não só em Porto Alegre, né? Não só em Porto Alegre, a gente tem em Porto Alegre, Sapiranga, Igrejinha e também mais 4 núcleos em São Paulo, né, então o pessoal que tá em Porto Alegre aqui a gente tem, em todas as zonas de Porto Alegre, a gente tem um núcleo de atendimento aí quando quiserem conhecer, sintam-se a vontade. Só as crianças, qual é o prerequisito pras crianças ou para quem puder participar? Sim, os alunos eles têm que estar devidamente matriculado e frequentando a escola, né, então todo núcleo de atendimento ele é vinculado a uma escola estadual ou municipal. E aí o aluno tem que ser dessa escola, estar estudando, pra poder fazer as atividades sempre no contraturno da escola. Maravilha. Anderson, obrigado. Obrigado. Ricardinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Ok, boa noite pra vocês. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais destaques aqui no TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes, que agora recebe o presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, administrador do Autódromo de Itarumã, Rodrigo Machado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigado. Mas antes do nosso papo aqui, vamos conferir atletas e clubes gaúchos que se destacaram na última semana. Entre eles, o multicampeão gaúcho de rugby, o Farrapos, que já está em São Paulo, onde disputa amanhã uma das semifinais do Campeonato Brasileiro da modalidade, o Super 13. Duelo contra o Poli é uma reedição da final do ano passado, também na capital paulista, quando a equipe de Bento Gonçalves acabou derrotada. É o quarto ano consecutivo que o alve-verde gaúcho chega entre as quatro melhores equipes de rugby do país. O Farrapos se classificou no último sábado ao vencer o Jacareí em casa por 20 a 16. A equipe paulista abriu o placar com dois penais convertidos por Léo Ilha. Ainda na etapa inicial, Teco anotou o primeiro try do jogo para o Farrapos. Nos primeiros minutos da segunda etapa, Matheus Cunha ampliou a vantagem para o Jacareí. O time da casa encosta novamente com Facundo Flores. Ele mesmo igualou o marcador em 13 a 13 e pouco depois, convertendo um penal. A resposta não demorou. Léo Ilha bateu um novo penal e abriu nova vantagem para os paulistas. Nos últimos minutos, Teco anota o terceiro try alvo-verde e Facundo Flores finaliza com precisão na conversão. Placar final, Farrapos 20, Jacareí 16. O Serra Gaúcha, que também disputava uma vaga, levou 78 a 10 do pole e foi eliminado. O Lamy Futebol Clube é campeão da primeira liga da Zona Sul de Porto Alegre. Disputada por jogadores veteranos, muitos deles oriundos do futebol profissional, completou 50 anos neste mês. O Lamy é treinado pelo ex-zagueiro Cedenir e tem como destaque o centroavante Ferreira, que já atuou no Inter, na LDU e em times mexicanos. O atacante marcou o primeiro e deu assistência para o segundo gol, na vitória por 2 a 1, sobre a equipe do Revolutions. Davi Mufato e Pedro Queirolo, um domínio raramente visto no Endurance Brasil. Revolutions Pedro Queirolo e Davi Mufato, da JLM Racing, venceram as 3 horas de Santa Cruz do Sul no último domingo. Foi a sétima edição do Império Endurance Brasil e a segunda vitória da equipe na temporada. O protótipo AJR113 largou no pole position e quebrou o recorde da pista na classificação com tempo de 1 minuto, 11 segundos, 912 centésimos, vencendo de ponta a ponta. A dupla lidera a P1, categoria mais veloz e importante da competição, guiando a Mercedes AMG nº 9, Xande e Xandinho Negrão, vencê-lo pela terceira vez na categoria GT3 e chegaram aos 803 pontos, ampliando a liderança. Três horas de corrida não é pouco. Imagina quatro vezes esse tempo numa prova só. Pois agora em dezembro, dias 14 e 15, tem as tradicionais 12 horas de Tarumã, aqui do lado, em Viamão, templo sagrado do automobilismo gaúcho, que completa hoje 49 anos de emoções e muita velocidade. Inaugurado em 8 de novembro de 1970, o autódromo de Tarumã é propriedade do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, fundado em 1949, quando as corridas aconteciam ainda nas ruas e estradas com as chamadas carreteiras. Um gaúcho, inclusive, se destacava nos primórdios do automobilismo nacional nos anos 20. Norberto Jung, que superava os 100 km por hora nas provas de quilômetro lançado. Antes das tradicionais 12 horas de Tarumã, foram realizadas as 12 horas de Porto Alegre em 62, 63 e 68. Essa última é vencida pelos irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1 alguns anos depois. A partir de 1997, o autódromo passa a sediar o rachatran, substituindo os pegas de rua, e colocava em risco as vidas de pedestres e motoristas. O rachatran acontece todas as sextas-feiras à noite, no retão do circuito. Tem muita história e muitas histórias. E quem pode contar para a gente é o nosso convidado aqui, o Rodrigo Machado, presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, que é o ministro do Autódromo de Tarumã. Tudo bem? Obrigado pela presença, presidente. Tudo bem. Tudo bem. 49 anos. O que dá para dizer dessa história do Autódromo de Tarumã? Ano que vem já completa 50, né? Mas esse ano com 49 anos. O Clube Automóvel Clube já tem 70 anos. 70 anos. Iniciou em Porto Alegre com algumas corridas de rua, enfim. E aí o Autódromo foi construído em 68 e agora no ano de 2020 ele completa 70 anos. Hoje já começaram algumas atividades do aniversário, né? Hoje, nessa sexta-feira. Mas no final de semana tem mais finais de atividades em comemoração aos 49 anos do Autódromo. Isso. A gente resolveu inovar esse ano fazendo inúmeras atividades, desde racha, track days, treinos com pilotos antigos, pilotos que marcaram épocas e que estão bastante tempo afastados. A gente fez um convite, eles vão estar fazendo algumas atividades, enfim. E além de um belo churrasco aí para fechar com chave de ouro. Só para a gente poder entender, o que é o track day? O que acontece? O Autódromo, ele disponibiliza a pista com todo o aparato de segurança, ambulância, pessoal de resgate, bombeiros. Para uma pessoa com seu carro de rua ir lá e por determinado tempo poder andar na pista. Tem algumas regras que a gente respeita, que a gente exige, aliás, que é a questão de não poder ultrapassar em curva e não ter disputa de freadas no caso. Então, uma pessoa com qualquer carro de rua, hoje, pode ir lá participar mediante uma avaliação e um pagamento de uma inscrição. Passa o dia todo andando, enfim, achando o seu próprio limite e o limite do seu equipamento. E tem o racha tarumã também, né? Tem o racha tarumã, que ele acontece em todas as sextas-feiras. Com chuva, obviamente, ele não ocorre. Durante todo o ano. Então, é um evento que a gente tem como um evento base nosso. Ele ocorre o ano inteiro e ele é de muito valor para a questão financeira do clube. Hoje, basicamente, ele sustenta as finanças do clube. Então, é um evento muito tradicional. É um evento de racha, onde o clube propôs trazer o racha da rua, que trazia muita insegurança para a população, para dentro do autódromo. Esse ano ainda tem, no Tarumã, tradicional, 12 horas de Tarumã. É o evento mais tradicional nosso. É um dos eventos mais tradicionais do automobilismo brasileiro. Futebol de Correio em Porto Alegre. Pilotando um Fusca. E aí, a gente faz sempre em dezembro. Normalmente, é no segundo ou no terceiro final de semana de dezembro. Ela é tradicional. Esse ano, a gente vai para a trigésima nona. A prova, como todo o automobilismo nacional, ela sofreu com a crise. Então, nos últimos anos, o grid foi reduzido. Esse ano, o clube está com uma proposta diferente, onde a gente criou um regulamento mais simples. Consequentemente, ele é mais barato. Com isso, fomentou o maior número de equipes a participarem. E, além disso, a gente está, esse ano, é inédito um pagamento de uma premiação em dinheiro para os vencedores. Então, o clube fez esse investimento, acreditando no retorno do evento. E ele está muito satisfatório, porque com 60 dias antes da corrida, nós já tínhamos 50 veículos inscritos. Mais de 200 pilotos. Tem pilotos do Brasil inteiro, enfim. Então, vai ser um evento muito legal, dia 14, 15 de dezembro. Inicia no sábado pela manhã. Vão ter atividades durante o dia todo, como o próprio Track Day, corridas da Classic, que são carros antigos. Vão ter desfiles, show de manobras, enfim. Vão ter atividades para a família toda, que a gente resolveu mudar um pouquinho o evento. Não só a corrida, tradicionalmente, mas também trazer outras atividades para que a família pudesse participar. Então, esse é um objetivo. Vai ser diferente esse ano. Então, a gente conta com a presença do público todo, do sábado o dia inteiro. E encerra com a bandeirada final, no domingo ao meio-dia. A largada ocorre no sábado à meia-noite, como tradicionalmente. Show de fogos, em marca a largada e o encerramento ao domingo ao meio-dia. A largada, qual é o estilo da largada no 12 Horas História Humana? Ela é tipo Le Mans? Isso, ela volta esse ano até a largada, o estilo Le Mans. Ah, ela não era, então? Ela foi durante bastante tempo, mas pelo avanço dos veículos que participavam, que muitos eram protótipos, esses carros ficam, fica muito arriscado fazer uma largada parada pela alta potência. Então, como esse ano a gente restringiu um pouco o regulamento, vai conseguir realizar a largada de novo com segurança. Isso é tradicional, é uma das imagens mais bonitas da corrida, é esse momento da largada. É bacana, é realmente bacana. Rodrigo Machado, presidente da Automóvel Clube do Rio Grande do Sul e administrador do Autódromo de Tarumã. Obrigado pela tua presença, uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e conto com todos vocês aí no dia 14 e 15 de dezembro no Autódromo de Tarumã. Maravilha, obrigado Rodrigo, boa noite. A gente agora faz uma pausa, as pistas para conferir a agenda esportiva para este final de semana. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, acontece a Supercopa Porto Alegre de Judô. A competição será no Colégio La Salle Santo Antônio. A Associação Leopoldina Juvenil é sede do Monte Bravo Sêniors Internacional de Tênis de Porto Alegre. A Copa Ione Borbas Dias. A competição está na 34ª edição, com tenistas de 35 até perto de 90 anos de idade. A tradicional competição gaúcha tem entrada gratuita ao público e vai até este sábado com a presença de mais de 200 atletas e 21 países. Neste final de semana, xadrez e literatura vão se encontrar na Feira do Livro de Porto Alegre. A final da Copa Alvoradense de xadrez será na Praça da Alfândega a partir do meio-dia deste sábado. O primeiro torneio interclubes. Academias de beat tênis vai ser realizado neste final de semana nas quadras da Ites Esporte, na Avenida Milo Peçanha, em Porto Alegre. A competição vai reunir 54 equipes de 10 clubes com mais de 250 atletas inscritos. O TVA Esporte de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações de todos os esportes. Uma boa noite, bom final de semana. Tchau! 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 Tchau!